Fala, pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em 10. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o Google Collaborator, ou seja, o que a gente apelidou de Google Collab, beleza? E o que faz o Google Collab, na verdade, né? O Collab? O Google Collab, pessoal, ele é uma plataforma online aonde você pode programar totalmente online. Então, você já pode sair usando o Python direto ali, né? E ele trabalha num formato Markdown, né? Num formato de formatação Markdown, ou seja, é uma simplificação do HTML. E ele trabalha com células, na verdade, né? Ele usa a estrutura Jupyter, tá? Então, basicamente, você tem que assistir o vídeo que eu fiz sobre Jupyter. Vai estar na playlist da programação, né? Então, o card vai passar por aqui ou por aqui, não lembro. E aí, o que acontece? Assiste para você entender a tecnologia, porque é a mesma que vai ser aplicada aqui. E eu quero mostrar para vocês as funcionalidades, então. E quais são as vantagens de você entender o Google Collab? Bom, primeiro, porque você não precisa instalar a linguagem na máquina. Ou seja, você vai estar usando a estrutura da Google, né? Lá na nuvem. Segundo, você não instala bibliotecas. As principais já estão instaladas. Terceiro, você não precisa instalar um editor de quadfonte, porque você vai estar trabalhando no formato Markdown, né? Então, você vai estar online lá com as suas células, né? E você vai estar programando nessas células. Só que a vantagem é que você vai misturar textos, links, né? Você pode misturar textos lá e formatações junto com o código. Isso é muito legal, né? O Google Collab é muito usado para ciência de dados, muito utilizado para inteligência artificial, né? Então, são algumas bases fortes, né? Para mim, tentar convencer você a, pelo menos, conhecer o Google Collab, beleza? Então, bora a gente ir lá agora, né? Criar aqui os nossos notebooks, né? Criar aqui o nosso ambiente. E você vai ver que é muito fácil. Se você tem uma conta no Google, você já pode acessar o Google Collab. É muito simples ali, muito fácil de fazer, beleza? Pessoal, se você não é inscrito no canal, peço gentilmente que você se inscreva. Eu vou agradecer, vou ficar grato demais por isso. Se você puder dar um like no canal também. E assiste os outros vídeos, né? A gente já está com 12, 13 vídeos aí. Até o fim do ano, acredito, vai ter uns 80, né? São sempre dois por semana. Então, o projeto está indo super bem. E eu espero que esse projeto possa crescer mais. Mas eu conto com a colaboração de você para que esse projeto possa crescer. Ainda tem muitos vídeos para surgir, né? Então, já tem vários temas que já foram abordados. Mas tem muitos outros. Tem ainda a parte de segurança da informação. Tem a parte de banco de dados. Tem outras linguagens que vão ser apresentadas, né? Tem outras tecnologias que vão ser apresentadas. Então, assim, o projeto é bem grande, né? Então, vem comigo porque a gente faz esse projeto junto. Então, conto com a colaboração de vocês, beleza? Então, galera. Partiu o Codá, então. Vem comigo, então. Vamos trabalhar, então, com o Google Collab. Vamos lá. Partiu. Codá. Fala, pessoal. Estamos agora aqui para a parte prática. E nós vamos, então, começar aqui os nossos testes com o Google Collab. Vamos testar aqui essa plataforma online, beleza? Então, você vai digitar Google Collab. Você vai clicar aqui no primeiro link. Óbvio, né? Vou deixar o link na descrição de qualquer forma. É collab.research.google.com. E aí, o seguinte. Ele vai abrir aqui nos recentes. Se você já tem algum aqui ou não, né? Essa é a primeira vez. Você tem aqui os exemplos também que a gente te dá. Desde um Markdown Guide, né? Shards in Collaboratory e por aí vai. Google Drive. Se você tem algum projeto que você já fez. GitHub. Se você quiser inserir uma URL aqui, né? E incluir repositórios. Você pode também. Então, bom. Bem bacana, né? Então, vamos lá, então. Eu vou clicar aqui em Novo Notebook para criar a nossa nova plataforma aqui de programação. E ele vai criar aqui para nós o ambiente de programação, né? Jupyter, porém online. Então, enquanto Jupyter é uma coisa offline, o Google Collab utiliza a mesma tecnologia, Jupyter, mas online. Aqui é o nome, né? Posso botar aqui idade, já que eu vou fazer um mini algoritmo de idade aqui, bem simplesinho. Vou colocar um texto aqui, ó. Coloquei um texto. Beleza? Vou botar aqui, ó. Início. Lembrando vocês que teve um vídeo no canal já sobre o Jupyter, beleza? Então, eu peço para que vocês olhem, assistam, no caso, né? Esse vídeo para vocês ficarem por dentro dessa tecnologia, porque o Google Collab é a mesma coisa. Tem a diferença de ser online e outras coisas que eu vou falar aqui. Então, eu botei aqui início do programa. Vou clicar aqui na flechinha só para ele ficar acima do código que está acima, né? Feito. Então, nós temos início do programa. Ah, vou dar no stick também e botar negrito. Negrito seria dois asteriscos, conforme o vídeo passado, que eu mostrei como é que é formato em markdown, né? Mas aqui você clica no Bzinho e já coloca aqui, ó. E ele mostra na direita como vai ficar. Está vendo? Olha que legal, ó. Então, aqui é como você faz e na direita ele mostra o resultado. Agora aqui eu vou botar um código. Ok. Vou fazer o seguinte aqui. Um programinha bem... Um algoritmo simplesão aqui, beleza? Vamos fazer assim, ó. Programa que calcula a idade. Só isso, né? O cara digita ali o ano de nascimento e ele vai calcular a idade para nós. Então, super simples, né? Beleza? Foi aqui. Ok. Vou dar mais um enterzinho aqui. Vou dar mais um printzinho aqui. Fechar, ok? Só para ele fazer uma linha em branco, né? E, tá, show de bola. Agora eu vou inserir um outro texto, um textozinho aqui. E vou colocar aqui entradas. Entradas do algoritmo. Aqui é onde o cara vai digitar, né? Tipo... Onde tu vai digitar o ano de nascimento, né? Então, aqui ele vai fazer as entradas. Agora eu vou em código. É só alternar o texto e código aqui. Ou você só bota o código. Você que sabe. Eu estou alternando os dois para mostrar, né? Então, agora eu vou fazer aqui as entradas. As entradas, na verdade, é só uma, né? O ano de nascimento, né? Ele vai receber o quê? Vai receber aqui um número inteiro. Um input. E digite o ano de nascimento. Beleza? E é isso, né? Então, isso aqui é a entrada. Ele vai digitar o ano. O ano é um número inteiro. Vai ser um número inteiro. Ele vai pedir para o usuário digitar o ano de nascimento ali. Beleza? Aí, mais um textinho aqui. Vou colocar agora aqui o cálculo. Cálculo do algoritmo. Show! E aí, embaixo, eu vou colocar um código que é o cálculo. Cara, a idade vai receber o quê? A idade vai receber 2023, que é o ano corrente, né? Menos o ano, né? De nascimento ali, no caso, né? Esse é o cálculo, né? Não tem nada de mais aqui, né? Mais um texto. E vou finalizar. Então, ó, resultado final. Beleza? E bota o código que vai gerar o resultado final. Qual será? Só imprimir na tela o resultado, né? Então, print. A idade é dois pontos, vírgula, idade. Pronto. Então, programando aqui em Python. Não instalei biblioteca. Não instalei linguagem. Não instalei editor de código-fonte. Eu edito aqui mesmo, em formato Markdown, onde eu posso misturar textos e a própria linguagem em Python natural. Automaticamente, quando eu termino aqui, ele já salva. Isso vai ficar salvo no drive. Beleza? Então, isso é bacana, porque você não tem que ficar lembrando de salvar, lembrando de salvar. Não. Você terminou de fazer alguma coisa, ele salva, né? Então, ele está salvando o tempo todo. Você pode compartilhar isso aqui entre outras pessoas, para que elas possam colaborar com esse código aqui também. Então, isso é bacana também, né? Tipo, o fato de você estar na nuvem, né? Permite que você gere essa colaboração. Para executar, você pode executar de várias formas. Você pode executar somente esse bloco, esse aqui, todos eles, né? Você que sabe. Por exemplo, eu vou executar só o de cima, quer ver? Para ver se o de cima funciona. Só esse bloco aqui, ó. Que a gente chama de célula. Você vai em ambiente de execução e bota aqui, eu executar a célula em foco. Que é um Ctrl Enter, ó. Feito. Então, ele vai executar somente aquela parte de cima. Beleza? Então, ó. Estou esperando aqui o resultado final. Gerou o resultado final. Pronto, ó. Programa aqui, calcula a idade. Esse é o resultado final. Show. Era o que eu queria, né? Então, está ok. Se você quiser tirar agora esse resultado final, você clica aqui do lado, xzinho, e ele fecha, tá? Então, você apaga ali o resultado que deu. Agora, eu posso também querer botar o executar tudo, né? Então, compra o F9. Ele vai executar todo esse ambiente. Então, vamos ver. Executei tudo. Pronto. Agora, ele está pedindo aqui o ano de nascimento. Se eu ficar demorando muito aqui, é legal que ele conta quantos segundos eu fiquei nesse processo de entrada de dados. Ou qualquer outro processo que tem aqui. Então, você consegue verificar o quanto está rápido ou não o seu algoritmo. O seu sistema, o seu programa, né? Isso é muito legal, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui agora, 1978, beleza? Então, agora, quando eu der um Enter, ele vai fazer o cálculo aqui e depois o resultado final. Vamos ver? Enter. Pronto. Ele levou 27 segundos. Eu levei 27 segundos para digitar, né? Então, aqui, ele já deu aqui, eu fiz o cálculo, né? E aqui a idade é 45. Beleza? Se você quiser acompanhar isso, olha que legal. Você clica aqui na última célula, que é onde tem o resultado, e clica nas variáveis. Que daí você consegue verificar as variáveis. Quando você clica aqui, você enxerga o ano. E o que tem dentro do ano? 1978. Está vendo que legal? Tá, e o que tem dentro da idade? Você bota o mouse, ele carrega e te mostra. Tem o valor 45. Então, ah, então eu consigo fazer debug? Que nem tu mostrou lá num vídeo anterior? Sim, você consegue fazer todo o código, executar somente as células que tu quer, ou só até aqui, verificar os resultados, verificar as variáveis. Então, você faz um debug por aqui. O interessante é que o debug, por exemplo, num ambiente de programação normal, você faria como? Você faz pelas breakpoints. Você faz breakpoints paradas, né? E aqui você não tem breakpoints. Aqui você faz blocos de código. E aí você decide como que você quer fazer esses blocos de código e executa só os blocos. E isso é bacana pra caramba. Lembrando que nós estamos aqui no markdown. Então, se eu botar aqui texto e quiser fazer outros tipos de formatação, por exemplo, lembra lá daquele risquinho que a gente pode botar assim, ó. Este programa teve o intuito de mostrar o ambiente colaborativo da plataforma Google Colab. Então, é legal que ele já está te mostrando aqui como sai isso, ó. Olha que interessante, ó. Bacana, né? Então, ele está te mostrando aqui a saída. Isso é bacana, ó. Está aqui a saída agora com aquele risquinho que a gente aprendeu no vídeo anterior. Então, você pode agora misturar coisas aqui, né? Isso é bacana, né? Claro que você pode também agora dar um arquivo. Você pode salvar. Ó, salvar uma cópia no drive, esse tipo de coisa, né? Salvar aqui normal. Você pode fazer o download. Olha que interessante. Agora tem uma coisa muito interessante aqui. Você pode fazer o download do arquivo no formato Jupyter, no formato Markdown, ou você pode fazer o download no formato Py, no formato Python, e depois abrir ele no VS Code. Isso é muito legal também. Então, de repente, você quer abrir aqui ele lá no VS Code. É possível? Pode. Vai lá e abre o formato Python lá no VS Code, executa e está tudo certo. Então, é bem legal que você pode baixar tanto a versão Jupyter quanto a versão Python. Então, bacana aqui também. Além dele já está salvo no drive aqui, né? E uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho super interessante também, que eu acho importantíssimo falar, é que você está usando a estrutura computacional da Google. Você não está executando tecnicamente a sua máquina. Você está executando nas máquinas da Google, né? Então, você está armazenando lá no drive e usando o ambiente computacional lá. Então, portanto, você não instalou nada. Biblioteca, você não instalou a linguagem, está tudo pronto. Você está usando o ambiente lá, né? Você vai ver que aqui, você tem aqui uma RAM e o disco. Você tem ali, por exemplo, aqui, se você olhar essa engine, ele está usando, conectado à Google Computer Engine em Python 3, que é a gente que está usando, 1 GB de RAM, na verdade, né? De um total de 12, é isso? De disco aqui, nós temos 23 GB de 107, é isso? É que tem o barrinho ali, né? Isso aqui, na verdade, é o ambiente que ele te proporciona, né? Tantos RAM de memória e tantos GB de armazenamento, que ele te proporciona para que você possa usar. Então, é o ambiente que ele está te proporcionando. É quase como uma VM, né? Uma máquina virtual ali para você usar. É, na verdade, uma VM, né? Que tem essas tecnologias aqui embutidas para que a gente possa usar, na verdade, né? Beleza? Então, bem legal, né? Porém, porém, é o seguinte, dá para fazer mais ainda. Olha que triste isso aqui, ó. Ambiente excepção. Não, na verdade, deixa eu ver se é ambiente excepção mesmo. É, aí tem alterar o tipo de ambiente excepção. Olha que massa isso aqui. Vamos supor que você está trabalhando com alguma coisa muito pesada. Você pode botar alterar o tipo de ambiente. Ele não está usando nenhum acelerador de hardware, mas você pode botar aqui GPU. E aí, você está habilitando aqui uma GPU, né? A GPU, a gente sabe que tem mais performance, né? E para a inteligência artificial isso é muito importante. Então, isso é legal, né? Da gente poder saber que a gente pode ativar GPUs aqui. Mesmo que eu não tenha, por exemplo, no meu computador, eu não tenho uma placa de vídeo, eu não tenho GPU. Você está usando a GPU da Google. Você pode comprar mais unidades aqui. Clicando em comprar mais unidades, eles têm os planos deles, né? Então, aqui tem 100 unidades de computação por mês, né? GPUs mais rápidas, mais memória, terminal com AVM conectada e por aí vai. E tem vários planos aqui. E aí, você pode ver aqui o que você acha melhor. Então, assim, é bem interessante, né? É bem interessante isso. Mas, salvar aqui, eu posso até usar. E aí, você vai ter uma performance melhor. Lembrando que, claro, se você está fazendo uma coisa muito grande, você vai ter que fazer a versão Pro ali, né? Daí, você vai ter que fazer uma Pro ali, né? Beleza? Ó, deixa eu encerrar o ambiente anterior aqui. Então, assim, ó, bem legal. Vou rodar mais uma vez aqui para vocês verem o ambiente executar tudo. Ele zera tudo, ó, pronto. Pediu o ano. Vamos botar um outro ano aqui. Vamos botar aqui 2008. 2008, ó, e vamos dar um Enter e show de bola. Tá lá, ó, 15 anos, né? Muito legal, né? Então, tá aqui a nossa saída. Então, se a pessoa nasceu em 2008 aqui, né? 2023 menos 2008, né? Nós temos aí 15. Show, tudo funcionando. E agora, galera, o que eu ia dizer? Agora é com vocês, né? Testem essa tecnologia. Se você não quer... O ruim é que ele não tem um autocompletar ali na parte de edição de código, né? Você... Mas você pode instalar outras ferramentas que tem aqui. Ele tem mais ferramentas que você pode botar. Tem as paletas de comando, ó. Que nem tem lá no Jupyter. Então, tem várias coisinhas que você pode botar. VerJSON. Várias coisas que você pode botar mais aqui. Eu não vou entrar em detalhes. As configurações, ó. Então, você pode botar várias coisas aqui. Aí você bota o Dark, né? Ó. Então, você pode personalizar várias coisas aqui em configurações, né? O editor, quantos... Aí, por exemplo, aqui no editor você tem, por exemplo, Ah, e tamanho da fonte, esse tipo de coisa. Aqui os planos, aqui o GitHub. Daí tu autorizar com o GitHub. Então, galera, é bem legal. Até ficou mais bonito, assim, se tu for ver, né? Acho que ficou mais bonito a versão Dark aqui, né? Mas, sei lá, não... Pra mim, aqui foi tranquilo. Porque a tela tá grande demais, né? Eu fiz um aumento aqui da tela. Então, pra mim, por aumentar a tela aqui, tipo... Tá super bem de... Tá super bom de enxergar. E como o vídeo é rápido, também não vai forçar tanto os olhos de vocês assim. Mas se vocês quiserem usar a versão Dark, Seria a ferramenta, configurações. E aqui muda o tema pra Dark ou Adaptive, por aí vai. Então, você que coloca aqui como você achar melhor. Beleza? Então, galera, a princípio era isso. Mostrei a tecnologia pra vocês. É agora, claro. Tipo, é vocês testarem. Só acho que a única coisa que eu não mostrei aqui é a parte de... Você pode excluir aqui, né? A célula, né? Então, não tem nada de mais. Então, você pode espelhar aqui. Você pode botar aqui link. Que copie o link, né? Esse tipo de coisa. Adiciona um comentário. Esse tipo de coisa aqui que você pode colocar aqui. Que tem na direita de você também. Se você quiser excluir, você tem aqui o excluir. Beleza? Né? Então, bem, bem facozinho. Bem bobinho aqui. Tem até um formulário que dá pra colocar ali, né? Mas acho que é isso. Beleza? Galera, me despeço, então, com mais uma tecnologia que eu demonstrei pra vocês. Falei um pouco das vantagens. Fiquem aí com a minha gameplay do Hollow Knight. Nos vemos no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like. Tamo junto. E esperem aí o próximo vídeo que vai falar sobre inteligência artificial. E eu vou estar mostrando um neurônio pra vocês. Como é que funciona um neurônio artificial. Em machine learning. Beleza? Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou. E aí 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 Obrigado.